Já pararam pra pensar por que o Android e o iOS estão sempre envolvidos em tanta discussão na internet? E só porque a gente gosta de ver o circo pegar fogo, confira aí 5 vantagens que o iOS tem sobre o Android. A combinação de hardware e software do iPhone chega a ser imbatível. Até hoje, nenhuma desenvolvedora ou fabricante conseguiu entregar um aparelho que funcionasse tão bem e com um casamento tão perfeito quanto a Apple nos traz em seus iDevice. Com metade das especificações que o Android precisaria pra entregar a mesma experiência, o iPhone chega a bater smartphones de ponta com muita simplicidade. O sistema é todo estruturado na segurança e desempenho. Por exemplo, a partir do iOS 8, a Apple permitiu que teclados de terceiros fossem introduzidos ao sistema, porém isso não fez com que brechas fossem abertas. Quando esse teclado está sendo utilizado, os dados de digitação estão sendo coletados para a maior precisão do app. Porém, quando uma chave ou senha é solicitada, o próprio sistema substitui o teclado personalizado pelo teclado padrão de fábrica. Assim, dados importantes não são vazados e a integridade da sua senha são preservadas. Já em relação ao desempenho, o iOS não permite que apps não necessários fiquem rodando em segundo plano, dedicando todo o processamento para apenas uma função, exercendo-a muito bem. Diferentemente do Android, que gasta muito processamento, memória RAM e bateria com apps que nem estão sendo utilizados. Quem já usou o Android sabe a bagunça que a Play Store acaba se tornando. Você busca por um app e outros apps nada a ver suja em meio à pesquisa. Isso quando o seu aparelho não é compatível com o app que você está procurando, impedindo sua instalação. Além daquele probleminha de apps falsos, cheios de malwares que prejudicam o aparelho. Porém, na App Store, todos os apps passam por uma fiscalização rigorosa de qualidade, chegando a voltar mais de três vezes para o desenvolvedor para a correção de bugs e compatibilidade com os aparelhos. Sim, justamente isso, compatibilidade. Todos os apps são otimizados para os iDevices, por mais antigo ou fraco que o iPhone seja. Apps mais novos devem ser otimizados para funcionar o melhor possível dentro do esperado. No Android, por ter muitos aparelhos em circulação, com várias configurações diferentes, em versões diferentes do sistema, além da questão da falta de fiscalização dos apps na Play Store, a qualidade acaba sendo comprometida, ou seja, o desenvolvedor simplesmente cria um app com configurações genéricas para rodar em todos os dispositivos. Um exemplo bem claro disso é o Snapchat, que em todos os aparelhos Android acaba funcionando arrastado justamente pela falta de otimização. Se por um lado o Android consegue fazer várias tarefas ao mesmo tempo, por conta dos apps em segundo plano, no iOS todo o desempenho é dedicado a uma tarefa principal. Por conta disso, o aparelho não precisa de 4GB de RAM ou um processador octa-core, já que um app não precisa de tudo isso para rodar com fluidez. Ter um multitarefa é importante sim, porém dentro do necessário. A quantidade de apps abertos podem forçar o maior desempenho do aparelho, desgastando mais rapidamente. Quando uma nova atualização é liberada, todos os aparelhos compatíveis recebem ao mesmo tempo, desde o iPhone mais antigo, no caso o 4S, até o iPhone do momento, como o 6S Plus. Totalmente diferente do Android, onde aparelhos compatíveis chegam a receber atualização um ano após o seu lançamento, isso quando recebem. A todo momento o Apple lança novas atualizações para a correção de problemas no sistema, chegando a uma atualização por mês, se não mais, dependendo do caso. Mas já que estamos falando de atualização... O maior erro das fabricantes que usam o Android é justamente o fato de esquecer seus aparelhos muito facilmente. Por exemplo, o Galaxy S3 ficou no esquecimento desde o Android 4.3 Jelly Bean, e aparelhos como o Galaxy S5 de dois anos atrás estão recebendo atualização para o Android 6 somente agora, quase no lançamento do Android N. Em contrapartida, o iPhone 4S, que é da mesma época, ainda está sendo atualizado com a mesma versão do iPhone 6S Plus, apesar de ser a última versão que ele receberá, ou seja, o 4S de 2011, e está sendo atualizado até 2016. São 5 anos de atualização sem atrasos ou falhas. Para você ter uma noção, quem comprar o iPhone 6S hoje, provavelmente receberá atualizações até 2020 e 2021. Será que não vale a pena pagar mais caro por mais atenção do fabricante? E aí, concorda com as vantagens que levantamos aqui? Deixe nos comentários os seus motivos para optar pelo iPhone ao invés do smartphone com o Android. E antes de tacar a pedra na gente, confira nesse outro vídeo 5 vantagens que o Android tem sobre o iOS. Até a próxima!